aguentando mais essa cantoria é de verdade eu falei falei gente sério eu não tô mais aguentando o povo dessa casa cantando o tempo todo será que a gente não é possível gente que eu estou sendo tão chata assim eu tô sendo chata ou não tá vocês acham que tá bom não tem a hora que passa do limite é o tempo todo e sabe que é